Célio Venâncio Aqui toca o seu sucesso Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Não quero namorar, aonde é só ficar Esse lance de paixão, fora do coração Gostei do que me fez, te quero outra vez Nada de sufocar, preciso respirar Vamos deixar acontecer Deixa rolar, é só viver Vamos deixar acontecer Deixa rolar, é só viver Se me pede, eu vou te pegar Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Não quero namorar, aonde é só ficar Esse lance de paixão, fora do coração Gostei do que me fez, te quero outra vez Nada de sufocar, preciso respirar Vamos deixar acontecer Deixa rolar, é só viver Vamos deixar acontecer Deixa rolar, é só viver Se me pede, eu vou te pegar Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Que eu te pego de novo Tá apaixonada, tu me pede socorro Que eu te pego de novo Sucesso! Sempre sucesso! Os planos, mas você não tá nem aí pra nada É só balada, cachaça e azaração Os planos, mas você nada de caminhar comigo Só mil lições, não apaixona no chão Eu não quero pra mim O que queres pra você? Eu vou embora e já estou de partida Eu não quero pra mim O que queres pra você? Vou na calada, eu não gosto de intriga Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Agora sou mais eu em busca da felicidade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Nesta vida é com você, não terei saudade Os planos, mas você não tá nem aí pra nada É só balada, cachaça e azaração Os planos, mas você nada de caminhar comigo Só mil lições, não apaixona no chão Eu não quero pra mim O que queres pra você? Eu vou embora e já estou de partida Eu não quero pra mim O que queres pra você? Vou na calada, eu não gosto de intriga Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Agora sou mais eu em busca da felicidade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Nesta vida é com você, não terei saudade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Agora sou mais eu em busca da felicidade Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Nesta vida é com você, não terei saudade Célio Venâncio Alô, peça maravilhosa Ô, coisa linda Como é que você tá, meu amor? Eu tô muito bem Muito bom receber você aqui Como é que tá o povo de Goiânia? O povo de Goiânia tá maravilhoso Ô, terra boa, povo bonito Povo bonito, né? Comendor de piqui Ô, coisa boa Eu quero convidar a Romilda Pra entregar pra você o troféu do programa Cidinha Vem convidados nesses 10 anos Que você guarde esse mimo com muito carinho Leve um pouco do coração de cada um Aqui pra Goiânia Eu quero agradecer pelo carinho, né? Pelo troféu Obrigado, querida Obrigado de coração pelo carinho Por você, essa pessoa maravilhosa Tá chique, tá ruiva Tá maravilhosa, tá muito bonita Tá linda Agradecer toda a sua produção Que Deus abençoe a todos E pra contratar a Célio e o Venâncio É... Pode falar? Pode, pode É 62996268019 E 92813618 E meus vídeos Tudo de Célio e o Venâncio Nas redes sociais Nas redes sociais E a gente vai passar todos aqui Youtube, enfim Obrigado, amor Eu que agradeço Leva um carinho grande pro pessoal de Goiânia Muito obrigado Tá bom? Vamos aplaudir Célio Venâncio Tchau 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 Tchau